Abertura Uma foi, rapaziada Agora é o Robinho contra as três É, rapaziada Os caras ali passaram, rapaziada A equipe do Mamute passou pra Quarta de final Rapaziada, agora Já teve uma que foi Rapaziada, a Alain já passou uma Hum, o Alain foi O Alain foi, rapaziada Os caras estão vindo hoje, rapaziada Ó, o Neném por cima ali Paulista passou Paulista passou por baixo Não, o Paulista foi, rapaziada Hum, gostando É, né, no alto Ih, rapaziada O time do Alain foi eliminado O time do Alain foi eliminado O time do Carioca passou, rapaziada Passa parte de final Rapaziada, já valeu já Ó, a guerra ali Hum, achei que ia pegar na chip Tá com pouca limpa Ele acabou de chegar na Hum, de cabreste Já era Quem foi? Adriano Adriano Agora os caras vão vir Cheio de confiança Deu dois minutos aí De ar Já Já passou já É, eu falo assim Deu minutos, não Três minutos Uhum Já Ó, pretinho Agora passou Os caras Fez o tesouro Uhum Puxa a linha não, hein Juntamento Ô, sai dentro da canja, meu nome Porque se ele estava participando Você pode ficar, Adriano Ih, o cara Laranjada Sem mexer nali, hein Já foi O cara acertou, tentei O pessoal de Brasília está na final Foi As duas Aí, rapaziada O Willian Organizador do evento Danilo e Lucas Aí, rapaziada Pessoal de Brasília Passou para a final O Barba Passa lá, rapaziada Passa parte final Então salve aí, mano Passa 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 Agora tem um Agora tem um Agora tem um Toddy o Alex Só tem um Alex agora, rapaziada Boa, rapaziada Boa, o Alex passou um rapaziada Tiro do Lucas está eliminado Foi eliminado Vamos lá, rapaziada Na cara Na cara Deixa cair Deixa cair Deixa cair agora Deixa cair Só para soltar Pessoal Não vou atrapalhar o lugar Até chance Deixa cair Tá largado, rapaziada Tem mais duas De lá Ou não Cortar mais um De lá Rapaziada Passa Agora é dois Conta um, rapaziada Olha só Trinta segundos Bora atacar, Paulo Paulo não é Cortou, rapaziada Passaram Ainda pararam Guilherme, Thiago Pararam Só para dar aquela humilhadinha Eles passaram, rapaziada Passaram para as quartos e final Boa, rapaziada Rapaziada Segunda fase aqui Pessoal de Uberlândia Bora Valeu Valeu Vamos lá, Thiago Boa Tio passado Tio passado Tio passado Tio vindo Tio vindo Pfff Pfff Ah Depois você vai rodar Mas aquele que é Serra pra mão Vital que entra na linha, rapaziada Qual que é a do Thiago? Travado Não dá para você entrar não? Não, cama A Rosinha caiu. Ah, não. Caiu, não. Nossa, amarrou na deda. Tiago, você cortou ou vou? Vou. Agora é o brazo, o rapaziado, com o sulu. Aos três? Aos três foram e não. Não consigo ir lá. Não, mas eu não. Olha lá. Boa, brazuca. Boa. Boa, rapaziada. Boa. Matias voou, rapaziada. Só vim para virar um cerro. Não, desce para baixo. Vai ter sol em baixo não. Tem cara de baixo minha aí? Tem não. Tem não. Só vim lá. Olha, já vim para o outro. Olha, está outro, está outro. Está cerrando, rapaziada. Está cerrando, rapaziada. Calma aí, calma aí. Olha o surro voado, olha o surro voado. Pega a linha dele aí, ó. Vai ser lá embaixo, rapaziada. Boa. Relaxa, pastor. Relaxa, pastor. Para o que passar, você já sai para a culpa dele, pode mudar daqui. Vai dando um. Vai, 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 gente. Com a tesoura. Com a tesoura, vai. Está preso, ó. 1 minuto 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 3 contra 1, rapaziada 1 minuto 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 Até a próxima rapaziada